Salve, salve rapaziada, Japa aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez vamos continuar a saga, já fizemos a 16, toda a liberação até a 17 Soltamos semana passada a 18 e hoje eu tô gravando aqui a 19 também Tô em live aqui com a rapaziada aí que tá chegando, acabei de ficar ao vivo também E vamos lá fazer junto essa quest de doida aí Eu vou dar uns alt tab aqui que infelizmente meu segundo monitor parou também Mas vamos lá, vamos junto nessa saga aí Vamos abaixar um pouquinho a música aqui, senão não tem como né E vamos lá, primeira parte aqui é lá em Wolfville Então, simbora Vila aqui Acertou, miserável Obrigado pelo follow, bem vindo a live aí meu querido, meus queridos Liberamos, então vamos falar com o cara aqui Começa aqui Que isso, aspas Aí fica puxado pro pai, né Mas dá pra nós, eu tenho uns setzinhos iniciais ali Aqui também, quase todos no final aqui ele já tem um navezinho pra clicar Então a única coisa que nós temos que ficar ligeiro é isso Então, começamos e simbora Olha o Nihil aqui Coroar nós de novo, Nihil Aí, ele nos deu Cadê? Mansão de Varmundi, tá Então aqui nós estamos no passo 6 Então simbora Aqui lá Simbora Vou cortar pra casita Vamos errar Vamos matar os bichos aqui Oh my god Vai ele errar Tu, 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 tu Vocês já fizeram já? Um EP19 Vou tirar os bichos aqui As uma 2 E aí E aí E aí E aí Tum, tum. Tum, tum. Tum, só clicando aqui. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Desbloqueou já. Iowin Patrol e a Purification Science Side. Tá, agora vamos lá. Eu acho que ela já vai levar nós pra lá, então. Só nós seguir o Barks. Já vai fazer nós ir lá pra baixo. Vamos. Puta, esse daqui é o que ele fica andando devagarinho, né? Nossa Senhora. É isso que ele tá pedindo, né? Tá. É isso mesmo. Essa parte aqui, rapaziada, senta que lá vem a história. Ó, ele mete o louco aqui e vaza aqui, ó. Nós temos que ir atrás aqui dos caboclo aqui, ó. Ele vai dar mó rolezão. Mas vamos indo aqui. Pensa num rolê que esse caboclo vai dar. O restante da goma da chefe, né? E aí E aí E aí E aí E aí Tô tão vendo aqui né rapaziada, pra teteia né bicho Ó teteia Ó os bichinho, ó os bichinho ainda Amo bichinho ó O bichinho tão foda Vamo bichinho Dá uns goiaque pra eles aqui Bora, bora, bora Bora bichinho Bora bichinho Alguma coisa Toma Simbora bichanos Galera, essa parte é chata Viu Foda que tem que ficar esperando ele lá no outro canto Isso aqui é foda Vai subir O bichano tá foda Vai dar um rolê ainda Que que nós espera ainda Isso que é fogo desse bichano bicho Vamo bichano Simbora Simbora Simbora, não acompanhas Tum 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 É verdade mano Cheiro de queimar da porra mano Cheiro de queimar da porra mano Que queimar da porra E aí Ai E aí E aí Foda que daqui a pouco ele para Esse aqui até o da direita Se não me falo engano Queimai bicho Acho que vai queimar, vai derreter Tu 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 O oro vai de nada né bicho Já falamos aqui bicho Nossa ta pra direita né Nossa desvagaceira Bora bora Coeneralzão Tô aqui fazendo episódio aqui né Aquela coisa linda de se ver Adesada Bom que daqui a pouco eu vou soltar o vídeo E se já faz por lá né Calma ai Acabou aqui Sai da instancia Ai ta Ai ta Ai ó Galera Lembrem desse bonequinho aqui Que ele Vocês vão precisar ficar voltando tá Porque ele que vai te dar Ficar dando aquele pergaminho de transformação lá Você faz a questinha dele lá Que ele Fica liberando esses Essa porra de transformar Aqui saiu mais ou menos perto hein Já fica deixando aquele lazarentinha ali Que aquele ali Vocês vão ter que ficar pegando as quests lá Ai ó Não cliquei nessa porra Como ai Como ai Como fala Ciladinha Alguma novidade Que possa compartilhar com a galera Tá Esse daqui Aqui Mas ainda não né Que isso Olha esse Harumi Esse Harumi me ama mesmo Buff MTK Rapaz Pelo que a gente viu ali MTK Não precisava de nada de buff Viu Deixa eu só marcar Onde que eu copiei aqui né Pra gente Tá 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 Aqui Tum 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 Não, nada ainda se mexido Nem citamos o nome dele Só coisa que eu posso falar Que a gente tá vendo o negócio da Chechênia Pegamos duas pétalas Tá, tá, tá Vou voltar pra Jorbeck Full Tank Fez um híbrido, né Um MV Um tanque com dano Não, a gente vai dar É o spoiler que eu posso dar por enquanto Que a gente tá vendo de reduzir um Tequinho, o dano lá Pra Pra ficar tranks Toma, toma Toma, toma Oh my god Falta ter que fazer De novo, né Esse bagulho aqui, bicho As outras classes não fazem Isso que nós tá Opa Nós guardamos aqui Aí agora Consegui falar com essa porra aqui Rapaz, se eu tivesse Tá, 25 Tá Então a gente tá aqui, né 25 Snowflower É exatamente disso que eu estou gravando Meu reis Meu rei leão É isto mesmo É isto, estamos ao vivo Via cores Gravando os exatos 20 minutos de vídeo É, então É o que eu falei Aquele dia lá Que a galera tava reclamando RK Eu falei, calma Que vai ter a arma ali Que o RK volta Ai, não cliquei, né Ainda bem que ela já me deu Alô mãe, tô no YouTube Banner galzão, né O RK volta a ficar Negócio Tem classes ali também, né Que vão ter armas ali Que a galera vai conseguir Suapar para não morrer Né Aquela coisa, né Vai ter como farmar Sem morrer ali, né Por reflete Extinta Essas coisas Mas a galera tem que também Colocar uns atalhinhos ali, né Será que você me entende? O swapzinho de De arma Não, então Tem gente que nem com golden axe Tava segurando, né Pingizada Tipo, algumas outras classes ali Eu não sei como também Que eu falei pra galera Pô Pega a jerte ali Tem hora que Você tem que Né Perder dano Pra Pra se tornar viável, né Ou swapar arma Tem vários estilos, né Mas infelizmente É difícil A galera quer bater O máximo do dano Mesmo sabendo que morre Pro reflete E, né Não Então Foi até que eu tava falando No vídeo Falei Galera Se a XP Tiver errada Alguma coisa assim Me fala, né Pô Que a gente consegue alterar Agora que nem eu Tava vendo que a galera Tava mandando lá Pô Não tenho tempo de jogar Não sei o que Falei E quer fazer um X Pô Faz um 50 Um 100x Um 50x E vai upando um X Na maciota Aí, mas aqui As outras classes Não tem 25% De drop lá Mas, pô É Como é que fala? Recompensas, né Méritos, né Véi Eu mesmo Meu WL ali Eu rushei ali Mas como não é um char Que eu jogo Que que eu fiz? Eu fui upando Na maciota, né Mas é foda, mano Então Então Isso que é foda Porque, tipo assim Pô Tem 3 estilos, né De up 100x Que é o do servidor O 50x Que é a metade Só com metade Do negócio E O Um X Que é o Carriol mesmo E a galera Aí não Não tenho tempo Não sei o que Falei, pô Então upa o 100x, né Só que daí Eu tô errado, bicho Entender, né, mano O cara O cara quer jogar Um RPG Sem tempo E a culpa É minha Coman, amigo A progressão Vai ser mais lenta Mas Prograde, né Igual o modo História De algum De jogo Vai na maciota E vai indo Sempre, né, bicho Concorda comigo Ou eu tô Muito errado Na época que eu tava Construindo minha Minha história Se é que vocês me entendem, né Acho que o Harumi Vai pegar macias Porra, quanto tempo Eu não fiquei de recalho Com o Char 208 Lá, Harumi 280, não 180 E 8, eu acho Que eu não Ruschei o nível Mas, pô É aquela coisa A galera ali Da Underground Saíram na frente Porque a galera Ruschou 20 horas Ali upando Porra No começo Eles tinham muito Mais status Que a gente, né Mas depois A gente vai upando Na maciota E vai igualando, véi Mérito dos caras Dos dodói Vugo A galera que jogava ali, né Que ruxaram Mérito deles Só que Com o tempo Vai tudo se nivelando A gente que não Não queria upar Ia upando De pouquinho em pouquinho Até que Até que, né O Ping Se eu te falar Que eu e o Locano Em menos de duas horas A gente deixou o Char 237 A gente rushou Né Aí acabou o diário O que a gente fez É Fez uma instância lá E tipo A gente parou Porque, mano Eu já tava Podre de sono Já, tá ligado Isso Isso que a gente nem tem Isso A gente botou Diário Justamente Ai, caralho Não peguei o outside Tá ligado Então tipo assim Você vai upar num X Que é o método mais difícil Cara, você tem que tá Pronto, né Com diário Etc Porque eu usei um diário Pra Rushar Rebornar Rushar o 99 E ainda sobrou um pouquinho Até o 110 Usei outro Pra rushar 180 e pouco Mais um Por 200 E lá vai pedrada 230 Eu acho 200 e Sei lá quanto Então Mano Você começou Você faz um 100X Cara Sabe o que Que a gente fez Deixou Montou os bonecos Um no 170 Tipo Eu tava upando RG Tá ligado De Reden A gente montou Os Sorcs Né E WL Um no 170 Um no 200 230 Tá ligado Em outra conta E foi Rushando Tá ligado Exatamente isso Agora a galera Que tá sem Item E quer rushar Um X Aí Aquela coisa Eu não aconselho Né Até no meu vídeo Lá no YouTube Tá bem citando Como que é a progressão Mas é aquela coisa Se o cara Quer rushar Eu não posso Fazer nada Né Eu 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 só Pago Só tenho O meu jogo Baixado No meu computador Então eu só posso Cuidar do meu jogo Né O que é isso Deprimirte Eu te quero Por a esquina Espejar Despedirte A resposta A igual Este vídeo Maravilhoso dia de fiesta Ai Ai carai Ai é foda E hoje Acabando a live Eu vou Para alguns RGs Vazinho lá Para nós Fazer Subir As torres Lá Sei lá Dita Opa Uns RG Não Eu vou ver Hoje eu não sei Eu vou terminar Aqui Vou pôr para renderizar Vou sustentar com os meninos Vou ver o que Já está pronto Para nós Subir Hoje Porque senão Não adianta Me divertir E faltar conteúdo Para vocês Minha obrigação É deixar o jogo Sempre atualizado Para vocês E consequentemente O dia que eu conseguir jogar Eu jogar o pouco De tempo que eu consigo Com vocês Buff MTK É foda 50 Flor Tá Então Estamos aqui Vamos Gente Aqui Jarnest Ai Vamos lá Vamos lá Google O negócio Cadê? 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 Será que eu pulei alguma parte aqui? Vamos lá! É isso aí. Salve, meu rei Tamo junto, meu querido É feito pra vocês mesmo, meu lindo Jornest Salve, John-John Bom Uai, meu rei Vamos que... Eu só preciso gravar aqui Ajustar as paradas, né É... Da atualização, né Que se não... Aí é NA japa, né Fica jogando e não vai trazer nada hoje Só tamo vendo, ajustando certinho aí As coisas, né Pra vir hoje E... Depois eu vou jogar Calma aí, que ousada Deixa eu só Eu só não posso perder tempo de transformação, galera Quando vocês for fazer esse negócio aqui Não perca o tempo da transformação Só um minuto aqui, ó Eu já olho lá, meu rei E se não, essa porra aqui eu vou ter que fazer a diária lá Tá ligado? A hora que eu for rushar Tá... Tá... Vou botar um com o lazy Tchau, 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 tchau Tá Era pra cima, né? Isso daí não é com o Kill não, meu lindo Mas já falei já com o Tengenes Cada meninão faz uma parte Qual a melhor runa, guys? Mística ou bruta? Ai meu rei do céu Agora eu não lembro de core não Deixa eu ver se eu não posso É uma branquinha E nem é a mais cara Essa parte aqui eu fiz Essa parte aqui também eu fiz Não, não é nem por causa disso É porque senão, tá ligado? Sobrecarrega um só, tá ligado, John? Com coisa que Peraí Mas posso colocar Os meninos são focados Cada um em fazer um bagulho Porque depois Senão já viu, né? Vira uma bagunça Aí um mexe No que o outro mexeu Aí Senão aí O nerf que é pra vir 40 Vem 80 Porque um mexe O outro mexe Aí a hora que vai ver Aquela Baralhola Tá Tá XD eu já tinha falado Se eu não tivesse falado Pro Tengem Qualquer um dos dois Meninos Faria tranquilo Mas vai que o Tengem Já mexeu Aí a hora que fala Pro Kill O Kill mexe também Aí Aí já afiou Né, bicho? Pfff Pfff Aí Spaces Não Pfff 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 Rapaziada Essa semana Depois vamos ver as classes Que não vão ser mexidas Com a atualização Pra gente começar com essas classes Que eu tava falando lá Com os meninos Algumas classes só que vão sofrer Na atualização de skills Agora No rebalance da 19 Depois da 18 com a 19 Que a gente tá precisando Então tem classes que não vão ser mexidas Nem skills Pra gente já ver de sentar E vamos começar a fazer Uma live mexendo com elas Pra gente anotar tudo Pra depois fazer Uma reunião Entrar todo mundo em consenso A gente fazer um rebalance Juntos Não porque a skill do DK Que vai mexer É É da quarta né meu rei Entendeu? Que daí a gente com base Eu vou tirar print de tudo Que a gente for testar Que daí a gente senta Todo mundo junto Numa reunião Entra num acordo Fala assim Pô Tem classes A sua vai perder Mas Né Vamos colocar assim Pra deixar tudo igual Né Aí a galera Infelizmente A gente vai ter que Cada um ceder um pouquinho Pra gente fazer Um melhor servidor Que a comunidade já viu Isso daí também Não dependerá Apenas de mim Né Opta Tiro Que Tem Tiro Tá Nos Viu Viu E Viu 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 essa jance é foda né vai ta bugando esse bagulho aqui ta errado esse trem Jornest, deixa eu ver se tem aqui Jornest nossa deveria entrar no Jornest dali já cai em Jornest ai clã Foda se torna se torna rica se torna Opa? 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 O seguinte eu vou pegar onde mesmo? Onde? Jordan tem Acho que eu já estou em Jordan, né? Vou pegar 10 dessa paradinha Vou tirar a datinha Ô bicho, bicho Como o bicho? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Bora, clã Vamos dropar Volta um caladinho Volta um caladinho Deixa eu ver aqui só Ó 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 Eu ouvi que eu ouvi que você mandou lá do segundo encantamento. Opa! Vazou, né? Vamos voltar pra Jornest. Entregar pra Jornest aqui, que ela é foda, bicho. Só ficar parada lá e mandando nós pegar os bagulho. Opa! Aí a galera descubra, né, aqui, ó, agora. Ai, caralho. Não, aí tô de brincadeira. Você quer mais? Fia da puta. Qual que é esse Ice Cookies? Cadê essa filha da puta? Cadê essa filha da puta? Essa filha da puta. Vou sair de daquela puta. Vamos ver se o bicho aqui é uma porra Vamos voltar né, vamos voltar Tem por ponto de voto também meu rei Na caixinha por ponto de voto Tá atendendo? É porque eu não posso tirar dessa tela Senão bagunça tudo pro vídeo, tá ligado Ou se ela dita? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Caralho, bora bicho Bora bicho Bora bicho Dá um Mais um Mais um Esse bicho é foda Eu sou só de um, agora não quero Tá afim não Olha, não quer cair lá perto não Olha aí Ai Ai Fia Te trouxe Tá aqui Ai Ela tá de sacanagem Pera aí Rapaziada Eu vou cortar aqui e a gente já volta Rapidinho Voltamos 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 Tudo gravando Tudo tranquilo Só na paz, lobão Cadê? Eu devia tá lendo alguma coisa também esse lado Ou devia tá vendo o comentário no Discord Alguma coisa assim Alguma coisa eu tava fazendo Graças a Deus então meu querido Se tá na paz tá ótimo Do jeito que o mundo anda Só de tá tranquilo tá Tá de bom tamanho né bicho Mãe Que Bayern Veja Muito obrigado Mais um L�� Tão 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 Tem Vamos por aqui mesmo Tentar cortar caminho, mas deve se arrombar Da hora que cada live Não escuta uma música, a galera que for assistir o vídeo Vai falar que porra é, uma hora o Japa está escutando Caça aérea, outra sertaneja Do nada vem um eletrônico Ai que carai de live é essa Porra mano Acabei de voltar de lá Vocês vão me mandar de volta pra John Cena Estão achando que eu sou tonto Pior que eles tem é razão Mas John Cena não está aqui, ela está embaixo Vamos dar um govip Oi Oi Aí nós vem por aqui Oh bicho 19 Aqui Vamos lá Tá Fala com a John Cena Tá Tá Fala com o Miriam Tá Tá Tonto Espera que eu esqueci alguma parte É Não É Eu vou deixar aqui E vou deixar o meu Dois Tá Tenta A gente vai Tenta Tenta E Tenta 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 Que pariu... Será que eu tenho que estar com um bagulho de transformação? Não, hein! Porra! Calma aí, que agora... Não, antes disso... Aí, caraca... Aê, Calax! Esse para que eu usei a porra do pergaminho antes da hora, hein! Tem o quanto? 20 minutos, é isso! Vamo! Vamo! Vuuu! AAAAAAAY! Eu estou fazendo isso a porra do pergaminho, não lembro. Ai... Caraca... Já foi de base, fi! Já foi de base! Foi mexer com o cara errado, fi! Mandei logo de como? De arrastas! Opa! Opa! Ah! Apareceu de base mesmo! Ah... Tô! Filha da puta, né? Ah... Então... Aqui trouxe o regão para o castelo Você pede para uma hora do que ele Então ele fica respondendo Chega, exame mais sequer núcleos Caralho, 20 mano Esse cara só pode estar de brincadeira Vocês não acham não que esse cara está de sacanagem com nossa cara? Só pode estar de brincadeira esse cara Se for um farrão Deixa eu ativar o Isis aqui né Tum, 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 tum Tum, tum, tum Lazarem porque é 20 bicho 20? Acaba a sua porta de sacanagem Só falta para caralho Só mais 8 Vamos Vamos Metade já foi né Vamos embora Devia ter pegado uma copaça de água né Ai não Peguei ai agora Vai matar a Jansi ai pra caramba ai agora Quem lhe espera? Jansi Ou mais um Opa! Foi hein Vou pegar mais uns aqui né Só pá Desencargo de consciência né A gente não pode perder tempo hein Probably Eu vou pegar ele Ele vem Um Hão Um 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 Vai, minha filha, vai, vai É isso Aí, me dá umas pétalinhas aí, mano Essa jance aí Só dá problema, ainda quer me matar Ainda Acho que é pra mim agora, nossa porra Tá Jordan 101 Aí, rapaziada O VIP Vamos pra VIP, Jordan 101 Então o que a gente faz, já que a gente já liberou ali, né A gente já vem por aqui Pra não perder tempo Belezura Já vou aí Tá Jordan 101 27188 É lá pra cima, então Aí, fala dele Opa, não é pra baixo Não é pra baixo Não é pra cima, não é pra cima, não é pra cima, não é pra cima. Não é possível que ali não tenha cubo e clima Oh porra bicho Não Pera ai Tá Jordan 0127188 Jordan 0127188 Filha da puta Jordan 011 mesmo? Ah não Aqui Aí porra Olha eu pulando um passo aqui Vai aparecer mesmo E cascadio Aí Esse aqui não pega Olha eu pulando E aí 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 Bora, bora Vamos errar Tá uma merda, né, mano? Ai, meu godinho Caralho, não, pior que eu não lembro agora de suas partes, hein Agora vou deixar o link Agora vou deixar o link Agora vou deixar, fico Agora vou deixar o link Tem aqui para cima se eu não me engano Agora sim Bora, 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 libera aí gris, libera aí eu quero caixão Oh, oh jerks Me perguntando o que eu não gravei quando eu fiz, né mano? Quantas coisas eu vou te falar para você, viz E aí E aí Mãe de bera, viz, viz e viz Aí fala, hein? Pensa nos bichos que falam, bicho Tá bom Deixa eu zarpar daqui, bicho Então vai ter a hora que eu vou ter que ficar falando com esses bagulhinhos aqui To aqui, né mano Oh my god Bora, 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 libera aí bicho Que isso, oh gordo fininho Oh, fininho é foda, fofinho Uma e bicho Mas elas não dropam mesmo, meu rei Você tem que pegar as questzinhas Ou os negócios e trocar Sim Onde está o outro bagulho de energia? Era só aquele que eu tinha que pegar E zarpar? Não me lembro Caralho, moscou tomou, hein? Moscou mesmo, hein? Tem um aqui ali em cima Só perguntar, meu rei, que nós dá um jeito Olha aí Não, lá, dropa as pedrinhas lá Que você tem que trocar por outro minério Aí depois Você troca pelo minério por outro e pega pela pedra Caralho, que você tem que trocar por outro minério Caralho Cadê? Onde que eu tenho que ir agora mesmo? Não é possível que tem mais Agora é Acabou-se, né? Onde que acabou o sistema é transformation Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui Você vai dropar Essas pedrinhas aqui E depois dela Você transforma em uma grandona Tá ligado? Aí você pega Ah, entendeu É, um passo de cada vez Tem que deixar eles aqui É o Willston Pode lembrar agora É uma mistura de doido, né? Mistura de louco com maluco É assim que fica bom Caraca Não é possível que tem mais pra cá O Megino me mandou Cadê? Deixa eu falar Ele tava falando com ele até agora Ele pediu pra mim criar uns bagulhos Não mandou nada da conta 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 Deixa eu 하는데 Face vocês Arquisedire ele Ouensive Vamos lá Não mandou Grandée E Quando Opa! Bora! E aí ó, tão, 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 agora pronto, agora, vai soltar os bichos aí, ai que agora vai ter que ficar aqui apertando, o bagote, solta os presos, agora vai soltar um das auras, agora vai soltar um das auras, agora vai soltar um das auras, mas daqui tá bêbado, só vai correndo longe, sim, bora, bora fio, me solta, me solta daqui, sumimos, vamos, 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 acelera aí, acelera o balcão, acelera aí bicho, fala logo aí caraca, e aí agora nós vai, agora, peraí, vamos lá, então, agora vamos lá, acho que tem que ir nessa aqui agora, essa porra mesmo, deixa eu cortar pra dentro dessa porra aqui, um arroba george, olha aqui não tá falando, um arroba george, ahn, um arroba george, um arroba george, um arroba george, um arroba george, peraí rapidinho, vou pausar aqui o vídeo rapidão, rapaziada, voltei aqui, finalizando lá, a gente vai vir pra entrada do castelo ali, aqui ó, e agora a gente fala com a Aureole, 50 pedra, e aqui rapaziada, a gente já encerra, né, toda a parte da, do modo história, fechou? então aí aqui, basta vocês fazerem a missão secundária, se vocês quiserem né, que dão mais snow flowers, aí faz as diárias lá né, que também dão snow flowers, mas, no mais é isso, acho que encerramos aqui né, finalizamos a 19, aqui, tão, 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 ganhamos os 50, e mais reputação, certo? e agora é só fazer as diárias, que nem agora aqui, o roar aqui, qual que é a dele? 32, esse daqui ó, fale com o roar, para a gente começar a vigilância de um esconderijo subterrâneo, então, aí é que como não é obrigatório né, vocês fazem, vou mostrar aqui para vocês aqui ó, já finalizamos o modo história todinho, certo? então é aqui, aí vocês fazem, para ganhar mais seputação né, no caso né, e, os snow flowers, então, aí que vocês vão fazendo, de leves, tranquilo no gato, aí as diárias, depois que vocês irem a secundária, só fica as diárias para fazer, todo dia tá bom? e caso né, você for fazer lá, e perder a transformação, ter que sair por algum motivo, lembra no começo do vídeo, que eu falei, para vocês não esquecerem lá, que lá é o, ele, você consegue fazer, pegar né, a, o negócio de transformação, então, cadê, vamos achar ele aqui, aqui ó, você consegue pegar por aqui, entendeu? a recompensa, então, ah, eu fui fazer a missão tudo lá, e perdi, então, você vai nele aqui, nessa diária aqui, e faz o do lunch, que ele, vai pedir, os itens aqui, em troca, você vai pegar a transformação, bom, acho que foi isso rapaziada, deixa o like aí, todo mundo aí, espero ter ajudado, uma galera aí, que não consegue seguir, é, as quests, tudo certinho, deixem nos comentários, o que vocês querem, que eu crie agora de conteúdo, que o modo história já foi né, deixem nos comentários, um beijo no coração de todo mundo, valeu, falou, e fui-me. tchau, 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 tchau,